É uma cápsula, e nós vamos falar agora da indicação do Cristiano Zanin para o STF, que não é de forma alguma uma surpresa, na verdade eu já tinha falado que era isso, e todo mundo sabia que era isso no final das contas, mas é mais um ponto baixo aí dessa presidência do Lula que parece colecionar pontos baixos. Essa notícia foi sugerida por 1984, vem aí KKK, Peter Assino G1, eu vi, e outras pessoas, várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Cristiano Zanin é conhecido justamente por ser advogado do Lula, o advogado que acompanha o Lula em todo o processo criminal dele, o Lula foi preso, o Lula saiu da cadeia, em todo esse tempo o Zanin é o advogado dele brigando contra a turma da Lava Jato. E vocês sabem, é aquilo que eu falei para vocês, o Lula voltou com espírito de vingança. O que ele está fazendo? Ele está literalmente premiando todo mundo que apoiou ele enquanto ele estava na cadeia, Maduro, o cara da Argentina, não sei mais quem, todo mundo que apoiou ele quando ele estava na cadeia, ele está dando cargo, está dando dinheiro, está dando moral e coisa e tal, e está punindo todo mundo que foi contra ele explicitamente durante esse período. É só isso que é o governo Lula. O governo Lula esqueceu de que ele tem um país para governar, que na verdade ele não foi eleito para fazer a vingança pessoal dele, ele foi eleito para governar o país, ou pelo menos é assim que muitas pessoas imaginavam. Eu não imaginava isso, eu já sabia que seria isso, eu falei textualmente isso antes da eleição, falei que o Lula vai vir vingativo, ele vai vir querendo descontar o que ele recebeu, e de fato é isso daí. Então, nessa visão do Lula vingativo, é mais do que correta botar o advogado dele no STF, vai botar o cara que apoiou ele durante todo esse período, que lutou pela liberdade dele e coisa e tal, vai botá-lo no STF. Qual que é o problema disso? Bom, o problema disso é que justamente é alguém ligado ao Lula. Isso é o grande problema, né? Teoricamente, o presidente da república tem que indicar alguém para o STF, uma pessoa de notório saber jurídico e coisa e tal, sempre é alguém que tem alguma ligação com o presidente, a gente sabe disso, né? Sempre é o presidente que escolhe, então sempre tem um alinhamento de ideias ali, mas até aqui, na história do governo do Brasil como um todo, da república como um todo, os presidentes evitaram indicar pessoas muito próximas, até para evitar o tipo de crítica que estão fazendo ao Lula aqui, né? Então, a própria Thaís Oiyama, que foi uma das responsáveis pela eleição do Lula, não pode dizer que não sabia que o Lula ia fazer isso, porque todo mundo sabia que o Lula ia fazer isso, estava mais do que na cara que o Lula ia voltar para fazer vingança, nada além disso, ele está cagando para o Brasil, está cagando para o brasileiro, ele quer fazer a vingança dele. Então, ela está reclamando aqui que ele está indicando o Zanin, está dizendo que vai superar Bolsonaro ao indicar Zanin, ou seja, superar no sentido de ser pior ainda que Bolsonaro ao indicar Zanin, né? E o pior é o que ela explica aqui, que realmente o Lula falou isso, tá? O Lula falou que não quer errar de novo. Como assim errar de novo? Acontece que no primeiro governo dele, ele deixou essa questão de indicação de ministros dos supremos tribunais e de outros cargos, né? Aqui, ele ouviu apelos de movimentos sociais, grupos identitários, e aí escolheu Joaquim Barbosa, Carmen Lúcia, outros aliados, como o Zé Dirceu e coisa e tal. Então, ele ouviu este pessoal, ouviu várias pessoas para indicar o ministro, justamente o que ele deveria ter feito. Isso é o correto, né? O correto é isso, você ouvir pessoas indicar alguém que seja bom para o governo, né? Aí ele falou que ele não quer errar de novo, ele vê isso como um erro. Olha o que eu estou falando para vocês. O Lula, quando ele veio no primeiro governo dele, ele já queria o comunismo. O Lula sempre quis o comunismo. O sonho dessa velha arada comunista da esquerda brasileira sempre foi a revolução de Fidel Castro, ter um país para eles mandarem com mão de ferro, faz isso, faz aquilo, eu que mando em tudo aqui. Eles sempre quiseram isso, né? Só que lá atrás, quando o Lula veio no primeiro governo dele, ele veio tranquilo, ele achava que tinha tempo, que ele ia se reeleger, que ele ia reeleger a Dilma, que depois ele ia voltar de novo e coisa e tal, e estava tudo tranquilo, que não ia ter nenhum percalço nesse caminho, né? E aí eu falei para vocês, quando a Lava Jato pegou ele, agora ele não vai voltar mais tão tranquilo. Agora ele não está mais em modo, não, vamos levar a coisa democraticamente. Não, meu amigo, agora vai ser na porrada. Agora ele quer fazer o comunismo rápido, né? E um caminho para isso é colocar alguém no STF, que primeiro, é novo, ou seja, vai ficar tempo pra caramba lá no STF, e segundo, é absolutamente leal ao Lula, ou seja, vai cumprir todas as ordens do Lula lá dentro, não interessa se é bom, se é ruim, o que é, vai cumprir as ordens todas do Lula lá dentro. Não vai ter esse negócio de... E olha só, ele fala aqui, Lula afirma se arrepender de todas as nomeações que fez, à exceção de Ricardo Lewandowski, porque o Lewandowski realmente passava pano pro Lula em tudo, foi o único que passou pano pra tudo ali, né? Repara o nível de problema do Lula. Ele hoje não indicaria nenhuma dessas pessoas. Olha só, o Lula não quer o Diestófoli, não quer nenhum daqueles caras que foi indicado por ele e pela Dilma, ele acha que foi um erro aquilo, porque ele pensou numa pessoa interessante, uma pessoa que tivesse realmente notório o saber jurídico. Agora não, agora ele escolheu capanga. Escolheu companheiro pra botar no STF mesmo, porque agora, meu amigo, ele não quer mais nem saber. Ele quer botar o comunismo aqui no Brasil e não interessa mais nada, né? Então, olha só, o que ele tá falando aqui, em última análise, ele tá confessando o desvio de finalidade nessa indicação dele, tá? Infelizmente, quem vai aprovar essa indicação ou não é o Senado. O Senado comandado pelo senhor Pacheco, que já tá de quatro, já passou vaselina no cu, já tá só esperando o Lula enrabar ele. Então, não vai ter problema nenhum, vai acabar passando no Senado. Infelizmente, se a gente tivesse um presidente do Senado ativo, que pretendesse, de fato, cumprir o seu papel constitucional de avaliar mesmo a indicação ao Supremo, essa indicação deveria ser negada. Seria a segunda indicação negada pelo Senado na história do Brasil. Só houve uma, Barata Ribeiro. Já ouviu esse nome? Se você mora aqui no Rio de Janeiro, você conhece a rua Barata Ribeiro, lá em Copacabana. Então, Barata Ribeiro foi um médico que foi indicado pro STF e justamente por ele ser médico e não advogado, ele acabou sendo barrado pelo Senado na época, né? Mas lá naquela época era diferente. Quando havia indicação, ele já assumia a cadeira imediatamente. Aí depois tinha essa batina no Senado e daí ele poderia ser aprovado ou não, né? Então, de fato, o Barata Ribeiro chegou a ser ministro do STF no Brasil durante um tempo, mas aí quando a candidatura dele foi avaliada pelo Senado, o lobby dos advogados falou não, não podemos deixar alguém que não seja advogado ser ministro do STF, apesar de que a Constituição não exige que a pessoa seja advogada, a pena diz que a pessoa tem que ter notório saber jurídico, né? Então, pode ser qualquer coisa, não precisa ser advogado. E o Barata Ribeiro era médico de medicina legal, né? Ele fazia aquelas autópsias e coisa e tal, então ele tinha muito conhecimento de direito também, né? Mas, enfim, o lobby dos advogados tirou o Barata Ribeiro. Pode ser que o Zanin poderia ser a segunda recusa de um Senado para um nome para o STF. Infelizmente, eu não acredito que vai acontecer isso. Como você pode ver, já teve um jantar com o Zanin, o Pacheco, o Gilmar Mendes e o Moraes, em que foi traçada essa coisa. Por que o Gilmar Mendes e o Moraes? Porque são os nomes do PSDB no STF, né? Então, ou seja, são os únicos nomes que não são da esquerda lá e também não do Bolsonaro, né? Não chamou o André Mendonça, nem o Nunes Marques, chamou o Gilmar e o Moraes e o Pacheco. Então, tudo leva a crer que vão colocar o Zanin, realmente, o Senado vai acabar aprovando o Zanin, né? Muito triste isso. Espero que não. Eu espero que o Senado lembre do seu papel de justamente evitar que uma pessoa, um companheiro, seja indicado lá, uma pessoa ligada ao presidente, seja ligada tão visceralmente ao presidente, seja colocado lá. O que o Lula está fazendo aqui é desvio de finalidade. Ele está dizendo que não quer errar de novo, ele não quer indicar alguém que seja um bom juiz, ele quer indicar capanga. O mais curioso que o pessoal está levantando é justamente o que ele falou na campanha. Olha só o que o Lula falou na campanha dele, hein? Eu, sinceramente, eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Eu acho que todo mundo, todo mundo esperava que eu fosse o de Calzanin. O triste é que essa segunda parte está certa. Aliás, está tudo certo. Realmente, indicar companheiro para o STF é errado. Mas todo mundo sabia que o Lula ia indicar o Zanin, né? Pois é. Mesmo sabendo que é um companheiro que ele está indicando o advogado pessoal dele, eu vou te falar um negócio, é um absurdo enorme, é mais um ponto baixo desse governo que, infelizmente, o Brasil vai carregar por muito tempo. será que vai ter alguém no Senado para levantar essa bola que essa indicação não está correta, que o Zanin deve ser recusado lá? Eu não acho não. Depois dessa coisa aqui com o jantar com o Pacheco, com o Gilmar, acho que vai ser aprovado. Enfim, gostaria que não fosse. Acho que não deveria ser. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho